E produtores rurais estão no prejuízo desde que o Brasil foi impedido de exportar carne bovina para a Ásia por conta de um único caso do mal da vaca louca lá no Pará. De lá para cá, a rouba do boi caiu bastante. Por outro lado, o consumidor agradece. Com a oferta maior de carne no mercado interno, os preços já caíram quase 2%. A carne bovina começa a recuperar maior destaque à mesa dos consumidores. Eu senti bem pouco, mas senti. A redução ainda é tímida diante dos preços elevados desse produto. Mas aos poucos, o consumidor vai sentindo um alívio maior no bolso. Senti sim, abaixou o preço sim, com certeza absoluta. Com essas promoções que os mercados têm fazendo esporadicamente para trazer o cliente para dentro e não perder esse cliente para outras redes, a gente tem que aproveitar, né? A pesquisa divulgada pelo IBGE revela que nos últimos 30 dias, o preço da carne bovina teve uma queda de 1,93%. Foi a maior dos últimos 15 meses. Parece pouco, mas segundo o gerente desse supermercado, essa redução teve um reflexo positivo nas vendas, sendo necessário reforçar o estoque para 5 toneladas de carne por semana. A gente consegue ter mais preços mais competitivos e assim refletir um preço menor para o nosso cliente, né? Recentemente ele vem com os preços mais competitivos e vem comprar na nossa loja. Aí compra a carne, compra um volume maior de carne e acaba levando a outras coisas. Nós tivemos essa queda de janeiro para cá na rouba do boi e também temos uma questão do preço da carne lá na ponta, lá no varejo, que também nós temos acompanhado, tem caído no varejo também, onde a população se beneficia dessa situação. Esse cenário que estimulou a procura vem obrigando muitos estabelecimentos a apostar nas promoções. E o preço de alguns cortes, como o patinho, por exemplo, que era de R$ 35,99, já pode ser encontrado por R$ 27,99. Mas por enquanto, o churrasquinho do fim de semana ainda tem que ser regrado. Uma carne de segunda, uma costelinha. Aí no freio ainda. Pé no freio ainda. Ainda não, nós estamos atrás das promoções para fazer. Eu enchi a boca para falar que caiu uns 20%, mas foi só 2, P.H. É 2 e a média da rouba, né? Se a gente for pensar os cortes, o quilo, caiu muito mais. Tem picanha hoje R$ 45,00, aí já é possível. Depois eu te falo. Tá.